Começou mais uma segunda-feira aqui em Sankseye Awakening com várias novidades para essa semana, então essa semana eu estou bem hypado, na questão de eventos, para falar a verdade, eu não estou muito hypado não, mas na questão de lançamentos de expectativas para o Sankseye Awakening como um todo, tá bem interessante. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sankseye Awakening, então vamos bater um papo sobre o que vai vir de bom nessa semana, além de o Shura, o Sankseye, tá tão bom que já foi nerfado, né, então, enfim, vamos falar sobre as novidades que já chegaram hoje aqui também no servidor global e as futuras do servidor chinês. Começando pelo banner, o banner é do Sankseye Sapori e Gestalt, como eu havia revelado para vocês na quarta-feira da semana passada, já dando spoilers, né, que já tinha vazado aí algumas informações, porque não teremos atualização essa semana, ou seja, perderemos 200 diamantes, mas não vai acontecer aí aquele, ah, 8, 9, 10, meio-dia, fazer aquela atualização, que tá, raramente acontece isso também. Então, eles devem estar de folga, alguma coisa assim, e já programaram a atualização, e por isso que teve esse vazamento. Sempre quando tem esse, ficar uma semana de atualização, eles já colocam as informações antes, então, por isso já tá aí a informação já confirmada anteriormente a 5 dias atrás aqui no canal também. Além disso, saiu dois dos eventos, né, que teremos aqui, o Lune, eu falei pra vocês que o Lune viria, falaram que talvez pode ser o da Sasha, né, a skin, né, a skin, esse mês, né, vai ter a rotação de skin, e teremos também o Matrioska. Muitas expectativas sobre o evento, não tenho muitas expectativas sobre os eventos, mas essa semana não tá tão ruim, porque nós podemos ainda continuar com o evento flopado do Mili, né. Então, se o evento do Mili flopado tiver esse fim de semana, aí pelo menos as recompensas vão tá ok. Lembrando que, esse Mili, ele tem umas recompensas legais, mas ele ainda, ele não supera as recompensas do outro Mili. Como eu havia falado no vídeo aqui, se vocês quiserem ver o que que, por que que eu acho que esse Mili não vale a pena, dá uma colada lá, mas em resumo, as recompensas não são tão interessantes como deveria ser, né, de um Mili tradicional. Ele é acessível pra todo mundo, mas se fosse um PVE-Mili, seria muito melhor. Se fosse um PVE-Mili, guardaríamos 8 ou 10 tickets pra quando viesse o PVE e no montante final, seria bem melhor do que esse daqui. Mas beleza, já veio o evento, fazer o que? Espero que eles não repitam, dessa forma pra gente não perder recompensa, ou se caso eles repitam, repitam como PVE-Mili, dando nossos bilhetinhos, né, o formato tradicional do Mili. Então, é, esse fim de semana eu espero que tenha, já que eles estão colocando ele como PVP-Mili, deve-se imaginar que é duas semanas, PVP-Mili, esse aqui pode vir duas semanas também. Então, se tiver esse fim de semana, vai tá legal esse evento aqui. Ainda temos Gato da Fortuna, né, se eu lembrar, vou rodar aí no final do vídeo também. Então, referente ao banner, não tem muito o que dizer, né, Gestalt, um personagem que adoraria que fosse o próximo CR, CR, óbvio, porque se pularam pro Shura, que é um personagem, acho que é dois personagens antes do Gestalt, né, que depois do Shura veio o Câmbio Divino e depois o Gestalt, então eu fico bem animado que o Gestalt poderia ter essa esperança aí de receber um CR. Gestalt e Cardia, pra mim, são prioridades. E cadê os personagens aqui, ó, sumiu aqui, ó, tem que selecionar alguém. Então, Gestalt e Cardia, pra mim, são o que eu estou mais hypado, porque eles são muito ruim. E o Shura, que é um personagem que pulou quatro, né, pra chegar a vez dele, quatro S, tá, galera? Porque ainda tem o Alone, tem a exclamação de Athena e Artemis antes do Shura. Então, são sete que pularam pra fazer o despertar do Shura Sapuri. Então, eu espero que possam ainda continuar pulando esse sete, mas, e, pular o Câmbio Divino, o oito, e continuar aí pro Gestalt. Depois vem um Card aí, né, então essa aí é a maior expectativa minha de CR pra esse ano. Nenhum se juntará a pool de invocações também. É, segunda-feira, né, galera? Então, uma segunda-feira, não vale a pena fazer. Sempre que eu lembrei, tinha que pegar o seu pacote aí, de 10 diamantes, aqui, né, Então, peguei aí, pra não dar aquela esquecida, se já torna aqui, tudo no vigorzinho e tal, Farma Cosmo, que eu não vou farmar mais, enfim, vai no seu Dividir, pega aqui as recompensas do Dividir, e também os novos upskills da Arena de Honra também, beleza? Lembrei disso aqui, da segunda-feira, eu acho que o Campeonato de Cavaleiros não tá valendo, né, acho que foi semana passada, enfim, e seria isso. Agora, vamos para as próximas novidades aqui. Quais que são? Saiu o vídeo de gameplay da skin do Camus Divino. É... Não sei. Não sei. Ó, não teve efeitos especiais ali, diferente, parece que o efeito do gelo tá diferente, não me recorda, parece que o gelo tá também diferente, também não me recorda ao certo, parece que tá chovendo mais gelo nos inimigos, né, nessa animação de gameplay dele, mas eu não gostei, não. Não que o Campeon Divino fosse, nossa, que Cavaleiro Divino top, pra falar a verdade, eu acho ele o menos bacana, assim, não que seja feio, mas comparado aos outros Divinos, eu acho ele o mais feio. Naquela asa dele, acabou com ele, eu achei a asa dele muito flopada, mas essa asa aqui também não melhorou muita coisa não, tá de estoa demais o formato da asa, com a roupa dele de festa, então eu não gosto, aqui tá bonito, aqui tá bonito, mas a beleza daqui não conseguiu ser traduzida na gameplay, né, aqui eu acho ele realmente tá muito estiloso. E é isso, né, a skin do Campeon Divino que teremos aí, a sua primeira skin. Pra essa semana também, ó, já tá nos duelos sagrados na segunda-feira, né, e você já pode testar aqui o seu Hadamank, pra ver se você vai gostar dele ou não, é provável que ele seja o próximo banner, né, então na segunda-feira que vem vai ser revelado ele. Hoje à noite eu vou postar mais um vídeo do Hadamank, o que ele tem que diferenciar perante aos outros atacantes meta, ainda não fiz a capa do vídeo, então por isso que não dá pra revelar aí pra vocês. Mas ontem eu postei o vídeo, mostrando, né, do seu vídeo anterior, inclusive, como mitar com o Hadamank. Aqui eu mostro ele nos duelos galácticos, mitando como que faz pro seu Hadamank causar muito dano, que ele é um personagem que realmente causou muito dano, né, como vocês podem ver aqui nessa play que eu peguei, ele só tinha ele e o cano de gêmeos, ele causou 46%. É muita coisa de dano causado, e sem buffs, sem sagasapuri, né, sem doco, sem lune, então ele é um personagem que causa muito dano mesmo, então se você quiser entender como que funciona o Hadamank, como que faz pra causar muito dano, segue esse vídeo aí, eu vou deixar nos cargos aí pra vocês também. Essa semana, também, o Shura Sapuri, ele foi nerfado, galera, ele foi nerfado. Eu postei ontem o melhor CRS do ano, né, alguns jogadores não entenderam o título, mas nós tivemos CRS, o Milo Divino e o Death Tool, né, Death Tool. Então, aí você faz o seu top 3, né, você acha que o Death Tool é melhor, você acha que o Milo Divino é melhor, pra mim o Shura Sapuri é o melhor dos três que eu tenho lá, que eu tenho comentários que foi o de janeiro, né. Então, ele tava tão bom, ele tava com tanto hype, que ele ainda foi nerfado, e, assim, eu ainda acho que ele tá bom, né, porque a vibe suporte dele foi, manteve, mas a vibe DPS dele deu uma piorada, mas de leve também. Então, o que que acontece? Saiu essas notas aqui hoje, né, que o Cax postou e a galera caduziu. É, Radamantes de Sangue Divino, já pode ser testado em Duelos Sagrados, beleza? Não vai ter banho essa semana, né, vai ter o Gestalt e o Sexapuri, né, Sexapuri que é ótima unidade aqui, recomendo ter em todas as contas, um 152 pelo menos, 11 livritos já tem OP demais. Shura Sapuri chega ao servidor chinês com nerf, a redução de energia agora tem um limite de pilha de um tique, eu não sei o que é esse tique, deve ser esse engramento. Então, o meu papite é que não seremos capazes de diminuir seu consumo em 6 pontos em uma única rodada. Como assim, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês, que de acordo com o texto do servidor chinês, pra cada unidade inimiga que tenha sangramento, ele reduz o custo em 1 de energia, a sua Skill 2. Então, se você tá jogando com o Shuu, o Doku, monoturno, nem precisa estar triplo turno, você faz isso aqui, ó, isso, depois você faz isso aqui, ó, depois que você faz isso com o Doku, você aplica 6 sangramentos, e aplicando 6 sangramentos, o Shura ficaria com menos 6 de custo, ou seja, ele ficaria com 0 de custo, lembrando que ele ainda pode utilizar a... Aqui, ó, por exemplo, tem 3 sangramentos, ele vai poder estourar o sangramento do inimigo, beleza, causando dano extra, você poderia colocar ele de víbora, ele de céu e terra, enfim, não interessa agora, corrente de Hefesto. Fazer isso aqui, ele poderia aplicar mais um sangramento, ter mais uma rodada, então ele eliminaria um inimigo, depois ele atacaria outro inimigo, e aí, como ele aplicou o sangramento, ele teria uma nova ação, e poderia usar essa skill 2 de novo, a custo zero. Ficaria bem roubado, a gente, óbvio, os fãs de Shura iriam pular de alegrias, né, porque ia ser um combo muito forte, mas por coisa de balanceamento, eles fizeram isso com o Shura, pra que... Eles viram que o Shura deve estar muito bom, e deram uma piorada, mas não foi uma piorada tão grande assim, eu acredito que ele vai diminuir 1 de energia por rodada, então a energia, é, rodada 1, 2 de energia, rodada 2, 1 de energia, rodada 3, zero de energia, mas não ficou claro, né, no texto do Cax, o que será feito, então, na quarta-feira ele chega, no servidor de teste, né, ao de chinês, eu vou fazer a live de manhã com vocês, e postar, as minhas primeiras impressões da quarta-feira, potencializar demais aí, do que eles já são bons, então, tô com boas expectativas aí, pro Shura Sapuri. Continuando, eles colocaram aqui também, ó, eles ou o Cax, equipe Afrodite Divina Sangrando, é, na nota de atualização do servidor chinês, a própria tecente explica, que a mudança do Shura Sapuri, são para ter melhor sinergia, com Afrodite Divino, ou seja, aqui a gente consegue especular, que o Afrodite Divino, ele pode ter alguma mecânica, de sinergia com o Shura Sapuri, o que que a gente pensa, Sangramento, porque é o que o Shura Sapuri, tem de sinergia, Build Sangramento, não sei se ele vai aplicar, um Sangramento ativo, que dará duplação, igual é o Doku, igual é o Milo, Clássico, o Milo Divino, Exclamação de Atena, ou ele vai colocar, sangramento passivamente, para não ganhar ação extra, igual é o Albáfrica, beleza? Mas, se isso, for a informação correta mesmo, a gente pode ter uma expectativa, que o Afrodite, pode ter mecânica de sinergamento, e se jogar com o Shura Sapuri, ele ainda vai ficar, ainda mais forte, eu espero que ele não seja, totalmente dependente, do Shura Sapuri, obviamente, porque, né, tipo, Albáfrica, Albáfrica, não depende do Shura Sapuri, para mitar, mas o Albáfrica, com o Shura Sapuri, vai ficar melhor, porque o Albáfrica, vai aplicar o sangramento, e, aumentando o dano, em 15%, em todos, que o Albáfrica, aplicar o sangramento, então, vai ficar legal, então, pegando a vibe do Albáfrica, beleza, eu espero que o Afrodite Divino, possa mitar, desta forma, também, beleza? então, é isso, caso vocês não tenham visto, algum desses vídeos, eu vou deixar, todos aí, nos cards, para vocês, eu fiquei, bem hypado aí, com essas novidades, né, então, teremos, só essa semana, o Shura Sapuri, CR, que é um CR, que promete, ele não deve ser, tornar, talvez, um time quebrado, mas, deve trazer, a build, sangramento, para a meta, eu especulo, que seja, mais ou menos, a vibe, do time de gelo, né, pode aparecer aí, esporadicamente, já temos, o Radamantes, de sangue divino, para testarmos, né, eu já havia testado, o servidor chinês, mas, quem não tem conta, do servidor chinês, poderá testar aqui, eu devo, trazer ainda, mais dois, a três vídeos, essa semana, sobre o Radamantes divino, inclusive, hoje à noite, né, um comparativo, do que ele oferece, de diferencial, do que eu já testei com ele, do que eu já vi, no servidor chinês, nos duelos galácticos, né, porque, tem lutas, que, eu não consegui, trazer aqui, para vocês, é, ver no offline, e, ele é um personagem, que não está tão ruim, assim, ele consegue, ficar na frente, aí, de alguns meta, então, Sukiô, Alône, Thanatos, Kanon, e Shuro Divino, o que o Radamantes, tem diferencial, perante a esses cinco, é o vídeo da noite, tá, se eu lembrar, vou deixar aí, nos carques, para vocês também, além do Radamantes, teremos, aí, aquela ansiedade, para chegar, o Aprodite Divino, eu acredito, que ele deve chegar, na quinta-feira, ou sexta-feira, mas, a qualquer momento, pode chegar, mas, normalmente, ele chega no servidor de teste, na quinta, ou na sexta, vai sair o texto dele, eu venho, já com a gameplay, para hypar aqui, a tradução com vocês, no mesmo dia, mais tarde, eu devo trazer, a gameplay dele, também, beleza? E, para fechar, vamos, dar aqui, minhas dez diárias, do Albafka, para ver se eu pego, mais um Albafka, aqui na minha conta, meu Albafka, para quem não sabe, é 3553, né, eu tenho 26 livros, mas, dá para jogar com menos, né, 3, 4, 5, 1, já dá para jogar com Albafka, mais ou menos, jogável, né, mas, seria isso, ó, ok, não vou compartilhar, e agora, é o nosso, gato da fortuna, me deseje sorte, me deseje, aquele like, né, para dar aquela força, também, então, além de você, deixar aquele like, ajudar aí os outros, a dar aquele like, também, compartilhar, né, esse tanto de novidade, já temos aí, nessa própria, segunda-feira, que veio bombando, e, é agora, é agora, é agora, comenta aí também, como que foi seu gatinho, ai, 687, né, deixa eu pegar aqui, 687, 687, é, veio 5, veio bem acima da média, veio mais de 50%, podia ganhar 8, aqui eu posso ganhar até 18, ganhei 5, é, ganhei a média, assim, uns 30%, mais ou menos, aqui eu posso ganhar 23, vamos lá, ai, eu não lembro, quantos que era, não lembro, quantos que era, a partir de quantos, 65? A partir de 65, deu muito bom, né, mas agora eu não lembro, deixa eu ver aqui, quantos que era, a partir de 65, deu 82, nossa, eu ganhei 17, não, deu mais de 50%, será que vai flopar, nas duas últimas? Vamos lá, a sorte por enquanto, tá boa, posso conseguir até 38, consegui 9, acho que tá ok, né, 25%, posso conseguir até 48, consegui 29, cara, mais de 50%, 48, 29, vai dar 58, consegui mais de 50%, nossa, esse gatinho tá bombando, vamos lá, até 58, aqui eu consegui 12, essa veio flopado, veio flopado, agora as duas últimas, né, essa aqui normalmente vem 20, a 22, vamos ver se vai vir 20, a 22, será que a última vai vir 20, ou vai vir o melhor gato da fortuna, da história do canal, que eu acho que o meu melhor, veio 250, eu já consegui umas 3 vezes, mais de 200, 210, 206, vamos ver se eu consigo 300, alguma vez na vida, ó, 69, é, é a média, é, vamos ver o que que deu aqui, então, né, menos, 894, 207, é, não veio o melhor gato da fortuna da história, né, que uma vez eu consegui 150, se eu não me engano, mas veio um gato da fortuna muito bom, esse mês, né, veio mais de 200, é muito bom, então, então galera, esse aí foi o meu gato da fortuna, top das galáxias, comenta aí como foi o seu gato da fortuna também, a sua expectativa para a semana, você gostou das novidades, você achou aí o nerf do Shura justificável ou não, gostaria de saber de vocês, e se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários, e a gente se vê a noite no vídeo do Radamantes, será que eu vou falar muito bem ou muito mal dele, comparando aos outros 5 top tier DPS aqui no game, até o próximo vídeo, talvez eu vou fazer live hoje, de 2 às 4, não tenho certeza, mas cola lá, link na descrição, o canal nem lives, para ser notificado, caso eu abra, aí você será notificado, a gente vai fazer aqueles do Erdo Galáxios, subindo de ranking, quem quiser participar do grupo do Zap, link na descrição também, valeu e fui! E aí